Oi, crianças! A aula agora é língua portuguesa, iniciando mais um dia. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Letra cursiva. Vamos ver a letra cursiva maiúscula? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. X, Y e Z. Crianças, vocês estão vendo aqui a letra F maiúscula? Letra F maiúscula e a letra T maiúscula. O que que diferencia uma da outra? Sim, o som. E olha aqui, a letra F tem um corte no meio dela. A letra T não tem. Vocês vão entender, então. Hoje, 25 do 11 de 2020. Página 46 e 47 faremos hoje. Depois que o tatu se enterra, custa muito a sair da terra. Só sai se for por um inseto o seu alimento predileto. Vamos colorir o tatu. Tatu começa com a letra T. T tem o som T. Aqui a letra T maiúscula. Então, é diferente da letra F. A letra T não tem o corte aqui. Só a letra F. Então, vamos cobrir o pontilhado. Letra T a maiúscula e aqui a minúscula. T e o A. T e o A formando a sílaba T. T e o E, T. T e o I, Ti. T e o O, T. T e o U, Tu. Muito bem. Letra T minúscula, passa aqui. Depois que você faz o movimento, lembra a base I? Só que a base T é mais alta. Você vai cortar depois a letra. Letra T. T e o A, Tá. T e o E, sílaba T. T, Ti, Tô, Tu. As frases. Ah, isso daqui é um travessão. Travessão. O que que significa isso, professora? Aqui indica a fala de alguém. Então, alguém tá perguntando assim. Por que perguntando? Olha o ponto de interrogação. A televisão está quebrada? Alguém está perguntando. Então, a primeira frase. Travessão. A televisão está quebrada? Quebrada? Lembra, ó. Faça o traço aqui. Pode pegar o lápis e fazer aqui, cobrir também as letras pra você fazer um movimento. A televisão está quebrada? Então, esse aqui é o travessão que indica a fala de alguém. Aqui embaixo, travessão de novo. Não, alguém respondeu. Basta ligá-la na tomada. Tá aí, está indicando aqui um diálogo, né? Então, aqui indica a fala de alguém quando tem esse sinal que se chama travessão. Então, você põe o travessão, não, vírgula. Basta ligá-la na tomada. Vocês vão fazer a palavra televisão, escrever aqui, televisão e tomada. Tudo bem até aqui? A televisão está quebrada? Não, basta ligá-la na tomada. Página 47, vamos ver agora a letra V. V. Vaca. Vela. Videogame. Volante. Vuvuzela. Vamos lá? Vera tem um gosto diferente. À tarde, enquanto a gente fica na quadra jogando bola, ela toca modinhas na viola. Viola. Cubra e copie. A letra V maiúscula, faça o movimento da letra V, cubra o pontilhado, e aqui tá, ela está com a vogal, formando a sílaba vá, vê, vi, vo, vo. Vamos lá? A letra V maiúscula, veio a vá, veio e vê, veio e vi, veio o vo, veio o vo. Aqui a vogal já encosta na letra, ok? Ela já sai aqui encostadinha na letra V. Agora a letra V minúscula, qual é a diferença de uma para a outra? O tamanho, correto? V, veio a vá, ó. Lembra que eu expliquei já? Terminou o movimento da letra V, já começa a vogal que a gente tá acompanhando aqui, formando o som da sílaba vá, vê, vi, vo, vo. Tudo bem? Duas frases, o veterinário vacinou a vaca. Vamos reescrever a frase? O veterinário vacinou a vaca. Ponto final. Você toca violino ou violão? Com a letra V, ó. Você toca violino ou violão? Vamos reescrever a frase aqui embaixo. A palavra vaca, tá vendo que terminou o V, já sai a vogal? Vaca e violino. Violino. Tudo bem, turminha? Até aqui tudo bem? Se ficar alguma dúvida, já sabem, vocês podem me procurar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.